Fala galera, eu sou o Brunats. Pessoal, olha só que chegou, olha só esse outfit que eu estou aqui no PKXD, o outfit grego. E aí, vamos ver quanto custa tudo isso aqui. Eu já comprei, mas eu fiz um vídeo aqui mostrando aqui os preços e pacotes por moedas que chegaram. Então, antes de começar o vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! E aí galera, o álbum de figurinhas do PKXD já começou a ser entregue aí pra rapaziada. Acesse editorapixel.com.br e adquira o álbum de figurinhas do PKXD com o nosso cupom de desconto, cupom BRUNOTS. Você vai ter 10% de desconto. O brinde surpresa que revelamos é que no canal, pacotinhos e figurinhas, tudo com o nosso cupom. O álbum vai ficar mais barato. Se você já comprou o álbum e quiser comprar mais figurinhas, utilize também o cupom BRUNOTS pra comprar novas figurinhas pro seu álbum. Então, editorapixel.com.br e adquira o seu álbum de figurinhas do PKXD da vida real. Bom, galera, então vamos dar uma olhada agora aqui no pacote. Depois eu vou abrir uma nova conta no PKXD pra ver se chegaram também pacotes por moedas, beleza? A gente vem aqui na lojinha do PKXD porque está disponível aqui, como a gente pode perceber, o outfit grego. Acho que tem outra coisa além disso. Aparentemente não, né? Então, beleza. Vamos aqui, ó. O Mercha também tá com a promoção, hein, galera? Tem que ficar atento a isso. Vamos lá. Então, pacote da deusa grega. Vamos lá. O pessoal apostou que iria vir por dinheiro da vida real em torno de vinte e poucos reais. Vamos ver se de fato vai bater, hein? Agora, olha, mano, olha isso, ó. Pacote da deusa grega R$ 39,90, mas esse pacote aqui vem um outfit com pet. Só o pet pode hipogrifo. Ele custa R$ 14,90, mas vem também extra 240 gemas. Lança da deusa grega, a lança, ela é 40 gemas. Roupa da deusa grega R$ 29,90. Quase que acertaram. Falaram em torno de R$ 25,00, R$ 26,00, R$ 29,90. Asa dourada mais gemas e coins, que são gemas e moedas, R$ 6,90, se você quiser apenas a asa. E só o pet hipogrifo, ele custa R$ 120 gemas, beleza? Mas lembrando que esse pet aqui, a gente vai precisar de mais dois. Ou seja, são três pets no total. Compra esse mais dois pra você virar montaria. Legal, se não quiser virar montaria, quiser apenas ter lá na sua coleção, de boa. Bom, vou pegar esse pacote aqui, que vem um pet, vem a lança, a asa, o outfit completo, brincos. Olha só que da hora o outfit. E vem um rostinho diferente também, hein, galera? Então vamos lá, adquirindo aqui esse pacote. Top. Show demais. Legal, legal. Então, os itens do spoiler chegaram. Pet e o outfit. Agora, galera. Ó, se eu quisesse comprar só esse aqui, era só 40 gemas, né, mano? Mas vamos lá, que agora é a hora, né? Vamos ver se também tem mais pacotes. Ah, acho que é melhor. Ó, tem oferta aqui, ó. Decoração pra celebrar. Então tem que criar uma nova conta mesmo, porque deve ter coisa por moeda aqui, hein? Vamos ver mais aqui. Beleza. Belezura, 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 belezura. Descendo até aqui, nada então. Colocando aqui a roupa bem rápido com vocês. Vamos lá na minha customização. Vamos no cabide do PK-XD. Vou tirar o óculos aqui. Vou colocar... Ó, já tá com um rostinho novo, ó. Olha só que legal, mano. Olha só que show. Rapaz, é bonito mesmo, hein? Que outfit bonito. Vamos pegar aqui agora a lança. Lança localizada aqui dentro da minha mochila do PK-XD. Belezura. E agora, vamos ver? Tem efeito? Eu não estou vendo efeito, hein? Vamos passar a noite aqui no jogo. Pode ser que com a noite a gente veja alguma coisa diferente. É, galera, não tem efeito. Aparentemente aqui não veio o efeito, hein? Mas o outfit realmente tá bem bonito, ó. A asa é meio metalizada, mano. Legal, top. Vamos dar um zoom aqui no rostinho do personagem. Legal. Olha esse cabelo, hein? Pras meninas, então. Olha esse cabelo, tá bonito mesmo, hein? Então, outfit grego. Top demais. Mas agora eu vou fazer o que com vocês? Eu vou criar uma nova conta no PK-XD pra gente ver se chegaram pacotes por moedas além desse outfit e o pet. Ah, Bruno, você tá esquecendo do pet. É verdade, eu esqueci do pet. Vamos lá. Beleza, pet na mão agora. Tranquilidade, ó. Ele é bonito, hein, galera? Ele é bonito. Tem algum efeito agora? Não tem, ó. Então, deixa eu logo garantir meu aqui montaria, né? Pra fazer... Fazer o montaria. Então, eu tenho um. Vou pegar mais dois. Vamos lá. Comprar aqui mais dois de 120 gemas. O primeiro foi. E o segundo também foi, galera. Legal. Então, agora eu tenho três pets desses. Dá pra virar montaria. E agora sim, com vocês, eu vou criar uma nova conta pra gente ver se chegaram mais pacotes por moedas. Então, vamos nessa. Beleza, galera. Criando uma nova conta aqui no PK-XD. Ele tá chorando, ó. Será que isso aqui é a notícia triste? Que vai chegar pacote ruim? Não vai chegar pacotes tão atraentes? Eu espero que não, hein? O bonequinho já começou triste, velho. Bom, vamos ver aqui, então, rapaziada. Temos o espaço do evento. Já tínhamos aqui. A gente já mostrou tudo isso aqui. Pacote de cheques de gamers permanece a mesma coisa. A casa estádio, 700 gemas. Aqui com... Por dinheiro deve dar real, né? Que vem algumas coisas adicionais. Pacotão de skate permanece igual aqui. Também tem nada adicional. Pacote da ginasta também tá de boa. Os que também não entrou mais nenhum novo cabelo. Além desse novo que eu mostrei pra vocês aí. O grego, né? Pacote do skatista já estava aqui no PK-XD. Esses aqui por moedas já estavam. Esses aqui já estavam. Esses já estavam. Pacote do Egito também estava no PK-XD. O único outfit dele aqui por moedas é esse. Como também tem o pet Gavião Oros. Que, na minha opinião, esse pet aqui é um dos mais bonitos que tem dentro do jogo, hein? Vamos descendo mais e ver se chegou alguma novidade. Então, tem oferta aqui na casa da Relokit. Mas é por dinheiro da vida real. O Meca tá com desconto, ó. Tá por R$24,90. Ah, agora sim chegou. Decoração pra celebrar. Beleza, ó. Então, tem Lanterna Lunar. Tem Lanterna Lunar aqui também por 4 mil moedas. Jardim Harmonioso, 60 gemas. Jardim Próspero, 8 mil moedas. Tem algumas coisinhas aqui por moedas, hein, galera? Tranquilo. Vamos ver aqui o pacote Doce Parkour. Que esse pacote aqui foi da atualização de aniversário do PK-XD. Então, uma coisa que eles colocaram no Exit Gamers é o pacote Doce Parkour, que custa 15 mil moedas. Legal. Vamos descendo aqui. Temos o Sonho Doce, que teve um tempo que ficou bugado no PK-XD por apenas uma gema ou foi duas gemas. E o pessoal comprou correndo isso aqui, mano. Ó, 80 gemas agora. Então, não queremos isso. Ó, cara, eu não acho muito barato esse pacote, porque se você analisar, ó, 80 gemas na casa na ave. Uma casa por 280, 200 gemas a mais. Pô, é 200 a mais, né? Mas se você pensar bem aqui, é quase 100, ó. Tá vendo? Então, eu acho meio carinho, hein, esse pacote aqui. Mas quando tava bugado, tudo bem. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Também tem oferta. Acho que essas ofertas aqui já estavam descendo mais. Esse aqui já estava. Pacote Bailarina também já estava. Esses aqui. Olha, o árbitro chegou, galera. O árbitro não tava, ó. Ó, árbitro, 20 mil moedas. Top demais, hein? Então, aproveita. Uniforme Maxine, 20 mil moedas. Uniforme do Ninda já estava. Não, tava não. O do Ninda eu acho que não. Eu não lembro agora, galera. Uniforme da Glitch. Ó, armaduras gamers. Aqui já estavam por moedas. Esse aqui também. Ó, o do Ninda tá... Cara, eu não lembro se o do Ninda tava. Vamos descendo mais. Então, tem algumas coisinhas por moedas, sim, hein? Acho que vale a pena aí pra quem não julgou essas atualizações anteriores. Bom, então, olha. Até que não ficou muito triste, não, né? Só triste até ficou pra quem esperava alguma coisa nova aqui, né? Do XD Games, como esse outfit grego. Como o novo pet hipogrifo por moedas. Já que a gente teve aquele anterior da atualização do Egito por moedas. Ó, a galera acho que esperava algo, pelo menos alguma coisa por moedas. Tem aí aquele negócio que chegou... Que a lança, né? Por gemas, não é tantas gemas. Mas eu não vi tantos efeitos, galera. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. E lembrando, galera, de que... Que hoje é o dia do resultado de quem vence a competição lá do PKXD. Aqui do PKXD. Do XD Games. Da foto, hein? Da outra rede social. Que o PKXD Universe promoveu gemas, moedas e também um combo. Se você optar por uma das opções. Opção 1 ou opção 2. Valeu, galera. Fidelizando o like. Até a próxima. E tchau. Tamo junto. Eita, mano. Foi... Meu Deus, o cara quer pegar... Me pegar atropelado mesmo aqui, véi. Fui.